O showroom foi totalmente renovado com a nova coleção de móveis específicos para áreas externas da casa. É uma coleção que veio da França com muitas novidades e onde os clientes vão poder ser surpreendidos porque tem muita coisa bacana. E o objetivo hoje é receber o pessoal, explicar um pouco das tendências, dos tipos de produtos que nós trouxemos e que são produtos que realmente vão surpreender o nosso cliente. Segundo o gerente comercial Ricardo Caneco, além dos produtos, a loja também traz novidades em serviços para os clientes. Hoje a gente tem instalação para todos os conjuntos, para todos os móveis e o grande diferencial do mercado é a entrega no dia. Então a gente pode perceber que os conjuntos, os móveis, as embalagens são grandes. Então a grande dificuldade dos clientes é levar os produtos. Então hoje nós criamos um serviço chamado frete grátis, entrega em até 4 horas. Então o cliente comprou hoje até o meio-dia, ele recebe até o final do dia na casa dele. Ele comprou após o meio-dia, ele está recebendo na parte da manhã do dia seguinte. Clientes fiéis da loja fizeram questão de prestigiar o evento e conferir em primeira mão o lançamento do novo showroom. Eu sou apaixonada por jardim e por coincidência a gente está fazendo uma modificação na nossa área externa, então dá para se inspirar bastante, tirar bastante ideia e colocar tudo, né? Eu achei bem bacana ter aberto a loja aqui em Alphaville, né? Porque nós que moramos aqui na região, a gente mora geralmente em casas, então tem muita necessidade de artigos de jardinagem, enfim. É uma loja muito completa, né? É uma loja que realmente o que a gente procura tem, na verdade, até a mais, né? O problema daqui é que a gente vai comprar uma coisa e acaba sempre levando outras, né? Às vezes eu vou pegar uma peça só e acabo voltando um monte de coisas. Para profissionais como a arquiteta Aniki Tomaniki e a designer de interiores Kalin Damaro, a loja oferece soluções para os projetos e comodidade para os clientes. A coleção está muito linda. A Leroy está sempre preocupada em trazer produtos de qualidade, com tendência internacional, tem um design muito bacana. A gente sempre opta pela Leroy porque é prático, né? A gente encontra tudo o que a gente precisa aqui, é sempre de fácil acesso, então onde você está, você acha o Maleroy, está em São Paulo inteiro. Então a gente consegue sempre resolver todas as questões, a gente já sabe onde estão os corredores, a gente está sempre aqui.